E a minha Croácia outra vez pela esquerda, cruzamento pra área, é gol da Croácia, gol contra o Marcelo Viaxica. Olha isso que apuliu, Oscar vem, dois em cima dele, saiu bem, tocou pro Neymar, saiu bem, carregou o Neymar, arriscou, bateu pro gol, vai no 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 gol, gol! É do Brasil! Vem pro ataque, vem em busca do segundo gol, olha o cruzamento, bola pra área, é pênalti! É pênalti! Vamos ver, Oscar cruza. Não houve nada, Galvão. Aí, Neymar, ele e o goleiro Pleticosa. Abre os braços, você tá vendo o Neymar, imagem fechada nele. Se concentrar, braços abertos, Pleticosa. Autoriza o árbitro. Partiu o Neymar, é com o pé direito. Bateu, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! É do Brasil! Neymar é o nome dele. Tem que ter o domínio. Olha o Oscar, partiu contra dois, saiu do primeiro. Vai, Oscar, bateu de longe! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! É do Brasil! O Oscar é o nome dele! A fera do jogo, fez de tudo! A fera do.